Hoje, na mesa redonda, como nós temos algumas pessoas visitando a casa pela primeira vez, é dado a oportunidade, através de perguntas, que respondam as suas dúvidas. Nós temos dois companheiros da casa, Elisette e Antônio Carlos, que recolherão as suas perguntas. É só vocês fazerem o sinal que eles levarão a ficha até vocês. Nós já tínhamos algumas perguntas na nossa caixinha durante o mês, então nós vamos dando continuidade. A primeira pergunta é para a Dona Nena. Dona Nena, nas grandes cidades, a violência está maior. Estamos progredindo ou recredindo? O Espírito não é vítima. Nós somos o que somos e muitas vezes é que nas grandes cidades, a criatura se sente mais à vontade para praticar seus atos, achando que não é tão conhecida como eu não sinto, mas menorzinho. Mas nós observamos que através também, hoje, da comunicação tão rápida, as cidades do interior também têm muita violência. Então, realmente, esta violência, através da liberdade descontrolada que temos, é muito comum que nós a encontremos também, não só nas cidades grandes, mas também nas menores, mais rurais. Agora, onde nós encontramos uma tranquilidade um pouco maior, claro que é no campo, porque é que as pessoas se conhecem mais, são menos pessoas, então é natural que tenham as vezes menos. Nós podemos começar a falar daquilo que sabemos, no caso da doutrina espírita. A doutrina espírita tem a função, além da divulgação dos ensinamentos de Kardec, do retorno dos ensinamentos de Jesus sob a ótica do Espiritismo, como nós podemos ver no Evangelho, quando muitas vezes uma parábola não é tão bem entendida, e depois do capítulo que tem a parábola, tem a explicação do Espiritismo, dando um novo sentido para aquelas palavras. E também, a caridade é o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. A caridade nem sempre é material, porque essa, às vezes, é mais fácil. Normalmente, nós pegamos aquilo que não nos serve mais, para podermos passar para o nosso próximo. Ainda não conseguimos abrir os nossos braços e realmente dividir uma parte para nós, para a nossa família, isso eu vou dar. Nós estamos ainda num ofrendizado muito grande da caridade, mas também a caridade é moral. É quando nós procuramos olhar nos olhos dos nossos semelhantes, às vezes a gente vê que a pessoa está mais entristecida, ou está mais irritada. E se nós pudermos fazer alguma coisa, uma palavra, como a palavra de vida eterna disse, nós podemos usar a palavra, identificar, para levantar, para renovar a esperança, né? E proporcionar vida, porque chamar-se os críticos da atualidade, os pessimistas, aqueles que estão vendo tudo dar errado no país, no mundo, prevendo desastres catastróficos, mas dificilmente alguém usa a palavra para renovar o desejo e a alegria de viver. Então, o Espiritismo trabalha muito nessas duas pontas, a divulgação e a caridade. Eu tenho certeza, até porque todos nós conhecemos, muitas vezes, os trabalhos de diversas igrejas, que fazem também um trabalho semelhante. O nosso país é abençoado, porque nós vemos que essa parte social, ela é muito bem exercida. André, a mulher moderna que trabalha fora, está se ausentando da responsabilidade no lar? O papel da mulher, para as gerações, isso mudou muito. Isso cobra e muito dela. Não tome, cobra e muito, ou seja, a mulher tem uma tarefa muito importante, que é, ela é uma co-criadora de um futeu, ela dá a vida, ela possibilita a vida a quem tem que pagar. Ela, hoje em dia, se torna inconcebível, profunda, casais, pelas novas necessidades, e a mulher cumpra somente a sua atividade de mãe, orientadora, de educadora. E ela acaba acumulando também as atividades que são pertinentes ao nome de trabalho. Isso custa ao Espiritismo da Mulher um grande peso, porque, por mais que ela se dedique o melhor possível nas horas que são possíveis à sua família, aos seus filhos, isso é uma outra jornada, ela sempre fica com os pesos, com a consciência que deixou logo o conteúdo. Mas, se ela sabe compartilhar e dedicar o seu crescimento enquanto profissional, o tempo de vida e o seu crescimento enquanto mulher, esposa, mãe, companheira, educadora, na sua casa, e lhe tempo mesmo que seja menor do que ela gostaria, mas com toda a dedicação, com toda a sinceridade e com toda a responsabilidade, ela também sente o seu papel. Na verdade, no meu, não dá para a gente voltar o tempo. Dona Mirna, como podemos entender o tamanho da violência do nosso país, se o Brasil é considerado a pátria do Evangelho? Quem viu pingar fogo, essa pergunta foi dita ao Chico, sobre a pátria do Evangelho. Ele disse que dependeria dos brasileiros, porque está predestinado a ser, mas se os brasileiros, eles têm unido a vida, se essa violência permanecer, vai demorar muito a ser a pátria do Evangelho, realmente. A resposta está no pinga fogo, quando o Chico Xavier respondeu. Depende de nós. Do jeito que vai, não é tão já que será. Eliana, a mediunidade é igual para todos? Os espíritos nos explicam que todos somos médicos, agora os todos são diferentes. Nós temos a mediunidade de televidência, de psicofonia, de auditiva, de intuição, como respeitista, tem uma infinidade de tipos de mediunidade. Se a pessoa quiser conhecer um pouquinho mais do livro dos médicos, de Kardec, há especificado cada uma e descobre o que cada uma tem de especificidade. André, quando presenciam quebra de objetos, como louças e vírus, isso que me encontra grande quantidade no mesmo dia, é sinal de algum espírito querer nos avisar de algo, ou descarregar energia negativa no objeto? Bom, antes da gente dar vazão ao mundo espiritual, olhemos também todas as características e as condições físicas. Às vezes é um dia que a gente está muito nervoso, às vezes é um dia que a gente está muito preocupado, às vezes é um dia que a gente está muito extraído, e no nosso agir porquê, a gente já trouxeram pequenas coleções de um acento. Você se disclui, você se tropece, você atinge alguém. É muito fácil dizer que o seu mundo espiritual pode até ser em alguns momentos, somente, o mundo espiritual tentando chamar a nossa atenção. Mas uma grande maioria das vezes é a nossa própria agiracidade diária. Quando a gente está muito preocupado com o problema, a gente às vezes não percebe nem a pessoa que está do nosso lado, ela fala com nós, com os nossos amigos, nós vamos nos interagirmos com as coisas. Então, antes da gente procurar as experimentações no mundo espiritual, vejamos como é que está o nosso comportamento, onde está a nossa cabeça. Doutora Leandro, quantos passos devem ser tomados por semana? É uma boa pergunta. Porque parece um absurdo que se diga que se deve tomar, que se pode tomar passos diários. Mas eu vi Chico receitar uma pessoa que estava muito perturbada que tomasse passos diários por médiums diferentes, por causa da energia do médium. E Chico Xavier tomava passos diários também. Então, parece uma coisa, como eles dizem, papapasse. Não, eu acho que muitos de nós têm um passe diário e nós extrapolamos ainda. Então, quanto melhor você quiser, você veja que termina o trabalho, tanto doutes como eu, vamos direto para a fila. Não deixe-me tomar meu passe. Sou tão necessitada quanto todos. Eu não sei como ter pessoas que ficam de férias três meses e não tomam passe nenhum, porque o obsessor não fica de férias. Ele está junto e, na maioria das vezes, mais junto quando se está de férias. Então, a pessoa tira férias e fica tão tranquilinha, depois vem ao centro, achando que aqui no centro o espírito tem. Mas que engordo, ou dito obsessor, que nada mais é que nossos amigos. Então, eles estão conosco, de férias ou sem férias. Tome passe sim, sempre que puder. Quanto mais, minha. Eliana, em que hora do dia devo fazer preces? Pela manhã ou à noite? Eu vou plagear a resposta da doutora Nenegra. Muitas vezes, dependendo da situação que nós estamos vivendo, a gente vai começar várias vezes ao dia, principalmente quando a gente precisa de alguma coisa. Mas Emmanuel diz que a prece noturna, que ela funciona como uma segurança para o nosso espírito, para que a gente possa dormir com tranquilidade. Enquanto o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito estará bem protegido, iremos para lugares melhores, para cursos ou até para algum trabalho. Em compensação, aquele que não ora antes de dormir, fica às vezes ao sabor do vento. O que vai me proteger são as ações do seu dia a dia. E, pelo menos, funciona de igual maneira, para dar força, renovação, para a gente enfrentar aquele dia. André, os animais progredem como os homens? Tudo na criação progrede, senão a gente estaria dizendo que Deus fez alguma coisa para ser eternamente o que é. Isso seria uma verdade. O livro diz que o Antônio coloca, tudo o que Deus fez progrede. Todos foram criados para a perfeição. Como Deus não deu nada perfeito, é lei da ilusão que tudo tem progredido. O Antônio, pode um espírito encarnar mais de uma vez na mesma existência terrena dos seus pais? Pode sim. Se esse espírito tiver necessidade de que possa, porque o espírito da criança chega e é amparado no mundo espiritual por espíritos que, naturalmente, dão aquele conforto. Aquelas palavras do mundo espiritual são bem melhores que as nossas. Então, depois, é levado para ele tomar consciência da penúltima encarnação e ele, tomando consciência, ver se tem necessidade de reencarnar na mesma família, ele pode vir tranquilamente. Já soubemos de casos que isso acontecia. Eliana, o que querem os obsessores? Se for os nossos, né? Às vezes eles gostam da gente, né? Nem todo obsessor tem o intuito de nos prejudicar. Às vezes, até por um amor excessivo, acaba ficando muito ao nosso lado e não vai se educar, aprender no mundo espiritual. Normalmente, a obsessão, ela existe porque é uma sintonia de interesses, né? De energia. Então, só estará conosco aqueles que compactuam ou que são mais ou menos parecidos conosco mesmo. Senão, eles não teriam afinidade. O que nós podemos fazer é ajudá-los, já que eles não estão na matéria, nos comportando melhor, procurando corrigir os nossos hábitos ainda infelizes, porque eles estarão aprendendo por osmose, né? Se a gente vem no centro, se ele quer gritar com a gente, ele então vai ter que entrar junto, vai ter que sentar aí, vai ter que ouvir. No começo, ele pode até ficar na rua, mas depois ele acaba entrando conosco. Por isso que eles são nossos amigos, porque eles nos testam tanto e a gente vai aprendendo a identificar aquilo que é uma influência e procurar trabalhar até por eles. Se Jesus falou, amai os vossos inimigos, reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho com ele, é porque nós não fizemos isso no passado e agora temos uma oportunidade. Dona Nena, o homem moderno vai no dia encontrar vida em outro planeta como o Espiritismo explica a vida em outros mundos? O Espiritismo explica que nós temos realmente que é evoluindo, saindo da Terra, tendo uma condição espiritual. Nós iremos para outros mundos e aqui na Terra mesmo está vendo, já começou uma decoração, porque é por isso que nós vemos que a Terra está muito diferente de sobre a violência, sobre os problemas da Terra, as drogas, porque a peneirada está começando. Nós teremos que ou ficar, ou começar a virajar para outros mundos. O Espiritismo explica isso na Gênesis, explica no Livro dos Espíritos. Nós estamos, sim, chegando o momento de saber aonde vamos ficar. ou nós merecemos mundos melhores ou nós vamos ter que ficar na Terra, neste mundo que nós mesmos estamos criando. Os Espíritos do Enfeitores têm nos avisado muito, há muitos anos, séculos, que nós temos que nos melhorar. Do contrário, nós temos que transmitir estes ensinamentos, os melhores partirão para mundos melhores e os que não puderem, como o que não há vivendo na Terra. André, como um médico é preparado para o entendimento da mediunidade? Eu não sei exatamente por quem é a pergunta do preparado. O médico que tem como função ou atividade, exercer isso desde o curso de próstata, é um trabalho passado, ele já veio se preparando antes do nascimento. Ele assumiu compromissos, ele assumiu um projeto de trabalho a ser desenvolvido. Ele acabou, aí sim, dependendo da força desse trabalho que ele agregou, ela vai surgir mais cedo ou mais tarde, vai necessitar de quê? De que tenha contato com a doutrina, se prepare com a doutrina, estude a doutrina e pratique a doutrina. Então, o médico, nem todo médico nasce pronto. Nem todo mundo é chichá vier. Você vai aprendendo a se conhecer, aprendendo a conhecer o seu trato com o mundo espiritual e aí vai ganhando confiança e segurança para ver o que é que nós estamos fazendo. Isso necessita. Estudo necessita transformação, o que é o nosso interior e necessita a vontade de entender e aprender como é que nós podemos nos melhorar para ser os instrumentos úteis e o plano espiritual. No livro dos Espíritos, diz que todos somos médios. Agora, nem todos somos aqueles médios que podem assumir uma tarefa mediúnica para ajudar e amparar aquela coletividade maior. Porque muita gente acredita que ser médio é receber o Espírito para falar bonito. E isso não é verdade. Se o Espírito vem através de um médium, ele vem dizer alguma coisa para que se faça, não para que se percam as palavras. Então, o que houve mediúnico de trabalho, como disse o Richard Simonetti num programa agora, numa entrevista, Há muita mediunidade de psicografia que não é a página para ser editada. É um treino, é um trabalho, é um rascunho que é para ficar o médium ensaiando. Assim também é na psicofonia. Então, muita gente acredita que a mediunidade é para receber porque a pessoa é missionária. Olha, ser missionário não é fácil. Ser tarefeiro é muito difícil já. Tarefeiro quer dizer mãos à obra, regaçar a manga e trabalhar. Não é vir uma vez por semana no centro e receber o mentor ou receber o Espírito. É muito diferente. Então, o teor de aqui veio o médium é preciso saber. aqui vem o Espírito também. Muita gente pensa que vem e que vai falar do mito ou vai escrever o livro e pronto, já se realizou na mediunidade. Vai assumir um compromisso futuro no mundo espiritual muito grande. Por quê? Nos perguntarão quantas vezes você recebeu o Espírito? Mentor. Quantas vezes ele falou através de você? E você, o que fez? Então, muita gente pergunta o que é ser médium? É ser trabalhador dos Espíritos. Ser médium realmente é dizer que veio. se não é para dizer a que veio, é melhor deixar a mediunidade transcorrer tranquilamente. Porque a mediunidade é serviço, é trabalho, não é só falatório. Eliana, como nos portarmos quando dentro da nossa própria família temos parentes que frequentam outras religiões e não aceitam a doutrina espírita? é respeitando também a religião que eles escolheram que faz mais sentido, de acordo com a sua própria evolução. O que nós também temos que entender é que nós temos o livre-arbítrio. Ninguém vai travar uma guerra santa dentro do lar. Mas a partir do momento que os nossos familiares fazem opção por frequentar outras religiões, a pessoa também tem direito de frequentar aquela que fala mais perto ao coração, que lhe dá entendimento e que a faz viver melhor. Com um... conversa, né? Com mais ou menos quando a gente conversa com alguém e fala, olha, eu gosto disso, mas também não importa se você vai em outro. Lógico que a gente gostaria que os nossos familiares estivessem aqui conosco, mas muitas vezes ainda não chegou um momento para eles. Eles estão mais felizes ouvindo outros ensinamentos. Porque, na verdade, todo conduz ao Pai. As religiões todas se trata de Deus e procura dar ao homem um sentido maior à vida. Dona Neira, quando as pessoas estão delgadas, qual a responsabilidade do Espírito? Também há responsabilidade. Porque a responsabilidade do Espírito é antes de ele tomar droga ou antes de ele tomar o aluno. Porque ele sabe o que vai e o que pode acontecer. Veja, há um problema de dizer, ah, mas ele não tinha culpa porque estava drogado, mas tinha a culpa quando se drogou. Então, o Espírito tem, sim. Vamos imaginar, como nós temos visto esses crimes hediondos, que o drogado mata um familiar, pai, mãe, avô, ele vai partir para o mundo espiritual e vai dizer, lá no meio de orar, mas eu estava drogado. Mas não se drogue. Esse é o problema de não fazer a coisa errada. porque você vai ter a responsabilidade segundo o seu conhecimento. E hoje temos o conhecimento que a droga faz mal, que não se deve tomar. Agora, a pessoa vai para ela e depois vai se inventar de responsabilidade de maneira mínima. O Espírito vai desencarnar com a responsabilidade. André, não tenho muito estudo. Posso ser Espírito? Preciso estudar muito? Repete, por favor. Não tenho muito estudo. Posso ser Espírito? Preciso estudar muito? Bom, o Espírito não foi feito para intelectuais, tá? Quando a gente fala em escudo, na verdade, é para que nós aprendamos a tomar as decisões por nós mesmos. Para nós não sermos joguetes de outras pessoas. Quando você se parece, se você tiver a possibilidade de você interpretar os fatos do semento, de você tomar sua decisão por si mesmo. Mas, para ser escrita, não há necessário ter PHD em nenhuma matéria, porque a necessidade é você ter o desejo vivo e sincero de transformar o seu interior, não de transformar o seu semento, mas de se transformar. E, para nós nos transformarmos, nós precisamos de um futuro e lados. Se nós somos ignorantes, nós precisamos nos esclarecer. Se nós somos violentos, nós precisamos unir a nossa violência. mesmo que ele admira que tem dificuldades mesmo intelectuais, ele pode ser prometido um pouco. Não é isso que vai impedir de ser espírita. Ser espírita é querer ter um conceito forte ou transformar. Vão ser amanhã, vão ser melhor do que sou hoje. Eliana, se pudéssemos elencar três obras iniciais para quem está chegando na doutrina espírita, quais seriam três livros aconselhados? Sem dúvida nenhuma, começando por Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo que vai trazer os ensinamentos de Jesus. Depois temos o livro dos Espíritos que ele é dividido em leis morais, é dividido, como já fala desde a formação do planeta, das civilizações e é um livro bastante interessante. Não é um livro para começar a ler talvez do início até o final sem parar, porque são perguntas e respostas que devem ser refletidas. E particularmente, eu peço licença, mas eu gosto muito de André Luiz, se a pessoa aceita a encarnação, se ela sabe que a vida continua e que no mundo espiritual é uma continuidade da vida terrestre, dependendo de onde o Espírito se situar, vai ser um lugar mais abrazível ou não, pode começar também com André Luiz. Num primeiro momento, uma leitura para tomar contato com o mundo espiritual, porque André Luiz vem e descortina, ele acaba sendo o repórter, o jornalista do alentúmulo, trazendo para nós tudo como é no mundo espiritual. cada livro tem um tema específico. O Chico, quando escreveu o nosso lar, ele recebeu, a Dona Helena já comentou isso algumas vezes, ele recebeu muito crítica do meio espírita, que ele estava louco, que ele já estava a cagar, etc, porque falava do nosso lar, da colônia, das edificações, do tipo de alimentação, a propriedade da água, os veículos que existem para transportar as pessoas. e na época as pessoas não estavam maduras para entender. Então, nós saberemos o que devemos ler, se é um romance espírita como há dois mil anos, que é um livro lindíssimo de Emmanuel, ou se é uma obra mais de estudo. De qualquer forma, as nossas companheiras que trabalham na livraria poderão fazer uma boa indicação. Dona Helena, como pais devem educar os filhos neste momento que ocorrem tantos rolazinhos? Não é fácil, nunca foi fácil os pais educarem os seus filhos. E agora, neste momento, nós vemos que a dificuldade é maior, porque os conflitos, elas, naturalmente, através da liberdade que se dá agora aos jovens, antigamente, tinha aquela disciplina e a obediência. Então, a criança ia amadurecendo e o jovem ia devagar aceitando essa disciplina. Então, os erros eram menores. Hoje, uma liberdade é maior e é muito difícil fazer esse processo de caçar a liberdade de um jovem, porque ele se revolta, então, é preciso ter muito diálogo e muito exemplo, porque se o pai não dá o exemplo e a mãe, é claro que a criança vai ter aquela ideia de que ela pode fazer, os pais também podem. Quando os pais são muito ausentes, muitas vezes ausentes até para conversar com os filhos, é lógico que eles vão conversar com aquela camada que vem de outra educação. Então, é difícil e o que nós vemos é que há muita falta é de diálogo no lugar, falta de religião. É muito difícil hoje se ver um jovem sozinho, não por amor, por devoção e a missa, ou vinha a casa espírita mais aciguamente. Então, os pais antigamente tinham freio na educação. A religião, por sua vez, também impunha um freio, um temor. Hoje, se os jovens não têm nem os pais para darem exemplo, nem religião, a quem eles vão obedecer? Então, estão soltos. A gente vê que muitas vezes a perturbação no lugar é, muitos psicólogos dizem isso. A criança vai ao psicólogo quando o pai já não aguenta mais o transtorno dessa criança. Mas quem deveria ter ido ao psicólogo logo que se casou ou antes do casamento eram o pai e a mãe. Por quê? A mãe está precisando de psicólogo, o pai também. A criança nasceu neste ambiente. Nem pai, nem mãe, nem foi à religião, nem fez terapia. Aí a criança começa a nos dizer acerto, vamos levá-la para o psicólogo. Aí o psicólogo convoca a família toda. Está errado? Absolutamente. A família já deveria ter ido muito cedo. Então, é difícil a educação, mas está muito descuidado da família. A família conhece tudo. Tênis de grife, conhece a roupa de grife, passa férias na praia, no campo, viaja para a Europa, quando tem dinheiro, quando não faz prestação, aperta o cinto, mas a filha sai de casa aos 18 anos e o filho vai para o Brasil também, a filha também. Mas é a mãe que tem, é o pai que tem. Quantas vezes a gente vê o desamor, a mãe passando as férias, o pai sozinho também, aqui, e a gente diz, é a união que o filho está, nem com o pai, nem com a mãe. Se tem casa na praia ou no campo, ele só vai com os amigos quando não tem nem pai nem mãe na casa. Que família é essa? Então, vamos começar cedo. se possível no namoro, menos sexo, mais educação, mais equilíbrio, mais terapia, mais religião, mais diálogo. Talvez seja uma solução. Eliana, como deve ser o nosso comportamento nesses dias de carnaval com tanta violência? Bom, devia jogar não cair na farra também, né? Se a gente vai para o lugar, lógico que os escritos são muito bonitos, é uma atração para o mundo inteiro, mas também nós temos que tomar cuidado onde vamos frequentar. Se eu estiver numa rua, dançando, bebendo, eu vou ser vítima de uma briga, às vezes, ao lado, eu acabo sendo envolvida. Então, o comportamento é uma coisa muito pessoal, né? Mas, de qualquer forma, assistir ao desfile, às vezes, em família, ou pela televisão, ou fazer uma visita na casa de amigos, né? De familiares, do interior, sempre é muito gostoso. São quatro dias para o trabalhador, né? Que está cansado, é para distrair, é nascer, é se aconchegar mais a família. E não achando que naqueles quatro dias o mundo está acabando, então eu vou fazer tudo agora. Porque a consequência, às vezes, é muito séria. Ou nove meses depois, temos um novo ser, um planeta, muitas vezes, o álcool, a droga, assaltos, a violência geral. Então, vamos ver se vale realmente a pena a gente se misturar ou não. Isso sem levar em conta que o mundo espiritual, no caso, o mundo espiritual com os espíritos ainda inferiores, eles participam com tudo nessas festas. É só pegar o nível de libertação, o programa Luís, e nós vamos ver blocos de carnavalescos desencarnados, né? Fazendo a maior orgasada, influenciando as pessoas que já não estão com a ideia muito fixa, naquilo que deve ou não ser feito. Então, vigilância. E, lógico, se eu também puder acompanhar com oração. Agora, vamos à nossa última pergunta. D. Manena, diante de uma doença muito séria, como devemos nos comportar? Qual o consolo que a doutrina espírita nos dá? doutrina espírita dá muito consolo nesses momentos em que, muitas vezes, nem a ciência pode nos ajudar. Esperança, aceitação, equilíbrio, oração, paz. Porque, se pudermos, e os espíritos puderem, nos deixarão aqui na Terra mais um pouco. do contrário, se tivermos que partir, tem que ser uma aceitação para que não soframos do mal e do mal. Então, se uma doença grave, nunca perder esperança. Isso é importante, porque o mundo espiritual pode fazer por nós muito, sim. E a doutrina espírita também faz. O passe, a oração, a água fluida, dá tranquilidade, ou para nos curarmos, ou para desencarnarmos numa situação melhor. Mas, sem desespero, jamais. Agradecendo a todos a colaboração, vamos agora para a segunda parte, a parte.